E aí, cadê a helada? Beleza, pai? Só de boa? Cadê a helada, meu? Quer você? Hã? Cadê a helada? Deixa o pai desenholar a ideia. Eu tô com a uva passa, rapaz. Não, eu tô com a de linguiça. Eu tô tentando trocar uma ideia. Toca de linguiça. Toca de linguiça, mano. Calabresão, deixa o pai trocar uma ideia. Calabresa, velho. Qual que é a fita dele? Tristão, né, mano? Mais de cinco anos juntos. Aí, tô te falando, surubo. Tô te falando, sério mesmo. Cala aí, cala aqui, mano. Fica fazendo barulho, não. Se a polícia é pra tá me com a delas? Quer dizer, fala na moral com o pai, aí. Toca de linguiça, ó. Tô trocando uma ideia. Opa, perdão. Tem alguém aqui? Aonde? Aonde, mano? Eu não enxergo, pai. O que é? Vai me assaltar, viu? Ai, que gostoso. Os boatos são verdadeiros. Pessoas normais podem resgatar até 30% dos delúques de sites minimalistas. O rapazinho precisa de um andador especial. Mais de 100 mil reais por mês e estão distribuindo seus lucros para parceiros. Não é necessário entendimento sobre a criação de sites e muito... Tem algum boca aberta aqui? Ah, não sei onde você tá, onde? Pra onde, mano? Aonde? Aqui do seu lado. Pra onde? Aqui? Aqui, ó. Eu não enxergo, né, Diogo? Como é que você quer que você vai... Eu não enxergo no bagulho, bolo. Tô te explicando pra você entender, entendeu, amigão? Achei que ela ia mandar um bitcoin ali, pô. Ia botar a maior moral, mas aí... Cê que quer, cê é do corre também, Diogo? Tá ligado. Tá ligado? Errou, errou. Por exemplo, cê tá na banheira com um mano. Cês dois pá, tá ligado? Não, não. Tô falando assim, a treta que foi com nós. Bom, eu comprei a banheira, a banheira era nova no bagulho. Pô, o balu conseguiu quebrar o bagulho. Aí cês tão só na pancada, tá ligado? Cês só levando o bagulho mesmo, pá, pá, pá. Ah, boa tarde aí, ô bando de calabresos. Só de boa aí, cagastroncos. Isso, as ideias do cara, rapaziada. Boa tarde. Papai cagatronco, calabresos. Ah, da jeito carinhoso. Olha na bolota do joio do pai quando o pai tiver trocando uma ideia, certo? Eu acho que o que é. O que é não, não vai trocar uma ideia, não vai enrolar a ideia. A fita nós vai saber agora, faz, sem escândalo, Diogo. Cara, gente... O que? O cara é muito idiota, velho. Comigo aqui, entendeu? Pra você ficar mandando esse episódio aí, faz uma... Ai, caramba. Eu vou te pegar e você sabe o que vai acontecer com você. Eu vou te fazer de novo, vai nascer de novo. Raul Couto, super chatete de R$ 100,00. Vai me perder, hein? Bitcoins. Só se compra, não se vende. Compre em Ed, Matic, Shine Link. Me agradeçam em 2026. Siga o Augusto Bax, Caio Vicentini e Orlando Teles. Valeu aí, companheiro. Tamo junto. Pô, eu não posso falar das outras cripto aí que se tapam, porque eu não tenho conhecimento delas. Até então eu tô conhecendo o Bitcoin ainda, pô. Agasalhador de croquete. Come picanha argentina, os malucos é chato. E como o bagulho é novo aqui, joga aí um conto pro pai. Cê é louco. Cê é louco. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, mano. Só pra mim. Não, não, não. Vai trabalhar. Calma de pirono. Deixa eu falar. De pirono, não. Deixa eu falar pra moçã. De pirono. E aí, mano. O que que esse cara fica? Olha esse moleque. Olha esse moleque. E aí, mano. Beleza? Que boa. Olhando pro pai? Eu tô te olhando. Senta do meu lado aí, rapaz. Meu Deus te aben- Pirono do Robynon deu 5 reais. Bitcoin em 2021 valia 340 mil. Que bençoe, mano. Quer me dar benção? De dobro, mano. Valeu. O pai pode desenrolar. Calma de pirono. Tô tentando trocar uma ideia. Só remédio, irmão? Não, precheco. Tô tentando... Chegou todo... Chegou toda milhão aí, cara. E tá vindo da onde, assim? Ah, mano. É só da Norte. Superchatei 2 reais. Ontem subiu 3%. Isso aí. Superi, pai. Tá Norte. Você tá fazendo o que aqui, então? Meu pai veio dar um rolê que o pai... Essa ladraja aí? É, Diogo. Tô trocando ideia com o maluco aqui, mano. Gente, o pai vai ser curto e grosso no bagulho, certo? Mas como assim? Você quer as coisas que é o quê? Eu quero... Então não entendi o que você falou. Se tem alguém aqui, o que você quer? Falei se tinha algum boca aberta por aqui. Boca aberta, boca aberta. Fica tudo panguando, mano. O que panguando? A parada é o seguinte. Que parada? O pai quer dar um mijão, certo? Certo. Eu quero que você leve o pai no bando. Certo. O banheiro lá saca o bagulho. O pai dá mijão, mano. Você tá de tiração com a minha carta de **** daqui pra você falar saca o bagulho. Ajuda o pai. Não conheço você não, mano. Não, só ajudar, mano. Não conheço você não, mano. Calma. Eu tô com um barato aqui. E eu quero passar ele pra você. Você vai falar meu jogo, irmão? Você tá apontando pra ele, seu boca aberta, o bagulho? Tá valendo, caralho. Tá valendo pra você. Calma, seu xoxoto. Mas vocês estão tudo... Xoxoto. Xoxoto? Qual que é esse papo aí? Não, velho. Carinhoso, pô. Os caras se mordem inteiro, velho. Que legal essa coça sua aí. Todo o país chamando isso aqui. Nós é Havaí, pai. Eu passei. Eu passei, cara. Ele já falou a **** do meu jogo, mano. Vai, tá vendo? Mó a boca aberta, fica panguando. Cês tá com a pedra mostrando pra esse lock aqui, carai? Esse lock. Tirando, hein? Tem uma agulha no peito, cara, hein? Parece que é gueto, mano. Só de boa, Margarida? Tranquilão? Não, não. De jeito carinhoso. Marquei uma ponta com a mina, mano. A mina não... Carinhoso. Não. De jeito que eu gosto de tratar as pessoas. Isso. 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 Pega o dinheiro, larga tudo na poupança, lá. Não dá ideia. Vai ter um churrasco lá na quebrada. Então, vamos... Tô indo no papo, certo? Certo? Vamos falar pianinho, certo? Não, não. Vai, fala assim. Ok. Eu vou soltar o papo aqui. É só nós dois. Não é pra sair igual uma tagarela aí, não. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ele falou pra mim. Acorda, caramba, mano. Mas, né? Você não é dentro. Pode estar escondendo o celular porque eu não vou pegar o bagulho, não, mano. Não, não. Pode falar. Acorda pro mundo, mano. Vem de tropeçar ou boca aberta? Onde você tá? Onde, maluco? Tá, tá, loucão? Quê? Tá, loucão? É... Fica na moral. Você nem me conhece, Diogo. Vai ficar panguando aí. Senta no bagulho aí, mano. Quê? Eu chamo cara de Diogo? Você nem me conhece, Diogo. Vai ficar panguando. Ah, não. Senta no bagulho aí, mano. Quê? Tá apontando o dedo na minha cara, por quê? Só mandar um áudio. Mas é seu filho com o quê? Hã? É seu filho ou o quê? Não, beazinho. Como é que beazinho? Caramba, surubu. Você não sabe o quê que é. O bagulho é um beão. O menino que eu tinha e tal. Você é louco, mano. Vai, quebrado. Tá parado aí. Hã? Tá tudo certo? Eixi, mano. Tô triste pra caramba, Diogo. Bateu o quê, quebrado? Fala aí, quebrado. Ah, mas não deu certo. Faz ideia, velho. Bagulho. Tô louco, mano. Vou te falar sandálio. Balado tá doido pro meu lado, mano. O certo é fazer descer a ponta. Vem pra no fato. Mandou cinco reais e um centavo. Xandão. Falei pra Amina S e ela achava que a terra era uma bola molhada e giratória e ela disse que a única coisa molhada e giratória que ela conhecia era a língua dela. Fiquemos-nos e fizemos amor. É. E aí, quando você acordou, você percebeu que era o Serjão. Não, mano. Deixa eu falar com você, certo? Você já vem querer todo apavorar e tal, mano. Pai quer desenrolar uma ideia com você, mano. Cê da onde? Hã? Cê da onde? Sou peri, pai. Quem? Aqui caiu o seu... Calma, cerveja. Eu não enxergo, mano. Caiu o bagulho. Calma. É. É mais educado? Tô bom de não, mano. O bagulho tá a mil graus, viu? O que eu tenho a ver com isso, bro? É. Deixa eu te falar, girafa. Baraça é o seguinte. Girafa. Os caras ficam mordidos com os bagulhos idiotas. Tem um jeito carinhoso, sabe? Certo carinhoso, tio? Calma. Girafa. Aí, peneiro. Baraça assim. Peneiro. Tá de brincadeira, irmão? Tô coceira. Tô ouvido. Tudo bem, hein? Tô tranquilo. Cê já teve? Sabe? Sabe quando coça? Não. 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 Tô achatando, doidão. Tô tendendo esse cara aí, parça. Pai pode falar com vocês, mano? Não pode não, irmão. É, parça. Mas chega no respeito primeiro aí. Demorou? É, pro boca aberta. Tô falando com eles, mano. Tô falando com ele, parça. Tô falando com o pai. E aí? E aí? Caralho? Não joga essa não, o pé de breque. Ali o bagulho. Ô, negão, qual que é a vida? Se você ficar muito pai, nós já vai... Tá entendendo, negão, o que você tá falando aí. Ah, mas tô tentando trocar uma ideia. Vai ter um churrasco no Peri, na quebrada, certo? Certo? E o pai quer desenrolar, porque é o seguinte, o bagulho lá, os malucos só comem picanha argentina e contra filé do bão. Certo? Certo? E o pai acabou de baixar aqui o bagulho de pix e tal. Faz um pix de um conto pro pai. Ô, maluco, faz favor. Que pix de um conto que, rapaz? Vai trabalhar, vagabundo. O barato é o seguinte, sai de casa agora, certo, pai? E minha mãe, pum, vai tomar na cozinha lá, certo? Deixa eu te falar, a salsicha pega lá. Quanto tempo que eu deixo? Você tá me tirando, vacilão? E... Não, não, fica tranquilo. Você mora com quem, mano? Moro sozinho. É, nada, mano. Ô? Faz tempo? Não, faz muito tempo não. Você mora longe, mano? Moro em Osasco. Osasco? Vamos pra lá? Eu pago o Uber. Só pra me te mostrar o produto. Ah, não, aí não dá. Não. Perdoa, mano, de alguém. Vê, tá ligado, mussarelo? É, irmão? Não, não. De jeito carinhoso mesmo. Peraí, prechei a cor. Vou ver aqui, mano. Vou sacar o bagulho. E depois eu devolvo na virada do século, mano. Não, não, não dá, não, não dá. Vou sacar o bagulho. Não, velho. Não tem como não. Ô, Ramona, você é mó boca aberta mesmo, hein, mano? Não tem como não. Ih, boca aberta, rapaz. Ah, mano, você não tem a moral de fazer o bagulho? Não, não, não. E você não tá comendo? Acabou de faltar um real ali pra comprar esse rani, ó. Sim, mó duro, mano. Não, só mandou. Ele falou, irmão, deixa o maluco na paz. Só queria isso. Quebra aí. Não, beleza. Só pra falar pra ele aqui assim, ó. Tipo, aí, maluco, deixa o maluco na paz. Que o maluco... Mas você tem que apavorar, mano. No áudio. Vamos lá, rapaz. Aí, eu sou corredor de linguiça, corredor de café. Falar uma parada pra você aqui, ó. Tô amigo aqui, ó. O padrão de ternura tá aqui do meu lado, aqui. Peri? Certo, pai é peri. Deixa o pai trocar uma ideia com você. O barato é o seguinte. O pai baixou o Pix. O pai baixou o Pix. O pai baixou o Pix. E aí, eu queria ver se você conseguisse me mandar uns 200 conto, 500 conto. Vamos comprar. Hã? Não, pera aí. Calma, eu não tô, eu não enxergo no bagulho, mano. Bagulho, um cavalo batizado dele. Toma aqui, ó. Salve, galera. Toninho Tornado, diretamente de Salvador Bahia. Ei, caramba, viu. Mesmo tendo sido combinado, é engraçado, né?